Com a falta do imunizante da Pfizer para a imunização do público adulto aqui no município de Rolim de Moura, a divisão de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde está na expectativa que até o final desta semana possa chegar uma nova remessa para o município de Rolim de Moura. Segundo a Janaína Travassos, a enfermeira, todo o contativo de vacinas recebidas até o momento já foram usadas e que há pelo menos 15 dias que o município não recebe nenhuma remessa de vacina. A enfermeira ainda confirmou que assim que nova remessa chegar, a população será imediatamente informada e imunizada. Até o momento já foram aplicadas 93.469 doses de vacina contra a Covid-19 em moradores do município de Rolim de Moura, sendo 45.975 da primeira dose, 36.625 da segunda dose e 10.725 doses de reforço e 144 doses adicionais aos imunossuprimidos. Foram vacinadas ainda 1.831 crianças na faixa etária de 5 a 11 anos de idade, sendo que esse número já se encontra incluído no montante da primeira dose. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, ao jornalismo da SIC TV.